Mais um caso de policiais que salvaram uma vida pelo telefone, meu amigo. Em Votuporango, uma mãe ligou desesperada para o 190, porque a fila estava engasgada. O policial orientou e conseguiu acalmar a mãe. O avô que estava na casa fez todos os procedimentos e a menina ficou bem. A Jéssica Cremonese foi conhecer de perto as pessoas que fazem parte dessa história. Vamos acompanhar? A minha filha ainda as duas salivas. Gasgou, tá respirando. O pedido de socorro é de uma mãe que está desesperada. Ela pede ajuda para salvar a filha, que está engasgada. A cabeça dela tem que ficar um pouco mais para baixo do que a altura da bunda. A cabeça dela tem que ficar mais para baixo. Vai batendo nas costas dela. Vai batendo nas costas dela, pelo amor de Deus. Corre, moço, me acima. Quem atendeu a chamada foi o Cabo Giroto, que conseguiu tranquilizar e orientar a família. Com o nosso procedimento padrão operacional, eu consegui acalmá-la e orientá-la para efetivar o procedimento, restabelecendo a criança. O seu Hélio, avô da menina, e a mãe, Neliane, conseguiram seguir as instruções e salvar a vida da pequena Gabriele, de nove anos. Eles são de Votuporanga e contam que viveram momentos terríveis. Ela tossiu, aí ela já puxou para dentro de volta. Nossa, aí ela engasgou, ela começou a endurecer o corpo, sabe? Ela não respirava. E isso ela ficou uns cinco, seis minutos, até para mais. E nós não sabíamos o que fazer. Foi o avô que fez todas as manobras para desengasgar a neta. Aí o bombeiro ia explicando para ela, e eu ia escutando e fazendo o que tinha que fazer nela. Aí deu certo. Aí eu fiz certinho e deu certo dela voltar. A família mora nessa casa, aqui nesse bairro simples da cidade de Votuporanga. E depois de ser salva, a Gabriele decidiu que também quer ajudar outras pessoas. Gabi, conta para a gente, o que você quer ser quando você crescer? Bombeira. Por que você quer ser bombeira? Para chafar a vida da pessoa. Mas você não tem medo, porque vai ter que entrar no fogo, tem que dirigir aquele caminhão grandão? Não. Você é corajosa? Sou. E enquanto a gente gravava a reportagem, o sonho da pequena Gabriele parecia estar cada vez mais perto. É que uma equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga nos ajudou a fazer uma surpresa muito especial. Jóia? Você quer que levanta a mão do bombeiro, desse bombeiro? Hã? Que legal. Com o capacete e a roupa de salvamento, Gabriele fica radiante. Quando os bombeiros tocam a sirene, então, a alegria dela contagia. Para a equipe do Corpo de Bombeiros, saber que a profissão tem inspirado a garotinha é motivo de orgulho. A gente que está nessa profissão, também um dia foi um sonho, né? Que concretizou. Então, a gente deve incentivar ao máximo, né? Para que ela também consiga realizar essa vontade dela, né? Esse sonho. E porque realmente é uma profissão maravilhosa, gratificante. Os sonhos da Gabi foram ainda mais fortalecidos com essa visita. Para a família, o mais importante é vê-la assim, saudável, brincando e sorrindo. E são verdadeiros guerreiros. A gente não cansa de falar aqui no nosso SBT Interior, justamente desse trabalho belíssimo que o Corpo de Bombeiros faz, dos policiais militares, enfim, das corporações que têm muita admiração da população, né? Isso é fundamental. E eles ajudando, claro, fazendo o trabalho deles, mas fazendo com muito amor, muito amor ao próximo, muito cuidado e merece todo o reconhecimento. Ligações como essa acontecem constantemente em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil. E o melhor é saber que alguém do outro lado da linha vai conseguir realmente estar pronto para atender e conseguir dar esse retorno que a população espera. Então, parabéns aí, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a todas as corporações aqui do nosso estado de São Paulo.